Prefeito Alisson Henrique com a gente aqui em Goiandira, nas redes sociais. Seu empregado público Joros de Cajuru, estou senador e atendi a saúde aqui em Goiandira. Na época do Covid, você soube enfrentar, prefeito, parabéns. Você está sendo o primeiro senador dos últimos anos aí. Na minha administração é o primeiro a estar vindo aqui. Fico muito feliz disso. Eu que fico feliz. Muito feliz mesmo, igual eu falei. Eu tinha o sonho de ser jogador e ser entrevistado por você. E agora eu sou prefeito. De qualquer maneira, eu estou entrevistando um craque agora. Obrigado. Mas a gente vê o seu trabalho, quero te parabenizar, municipalista que você é. Estou vendo ali o tanto de recursos que você já tem encaminhado para os municípios. Eu quero oferecer para você, prefeito Alisson Henrique, para os vereadores aqui, que vocês façam um cadastramento para mim, por favor, sobre a necessidade aqui em Goiandira de cirurgias de cataratas. Eu vou disponibilizar 8 milhões, já vão entrar em caixa agora em abril, na UFG, via Serof, que é o maior centro cirúrgico do Brasil. Serão 8 mil cirurgias de cataratas no estado. Então, eu gostaria que você fizesse um cadastro, para a gente ver quem precisa de cataratas aqui. Nas crianças, eu queria um cadastro, com os vereadores e você, um cadastro de crianças que precisam de cuidar da visão, desde o óculos até as cirurgias, se for necessário. E eu estou com 3 postos, nós temos 3 postos de saúde e um hospital. O hospital já está em reforma, a gente já tem conseguido vários recursos e está bem adiantado. Mas eu quero muito a atenção básica agora. E as minhas emendas, elas são para a saúde. Então, você falou em postos de saúde e na reforma do hospital. Certinho, entendeu? Me passa aí o da saúde e me passa os outros, que eu vou no ministério. Pode contar comigo. A partir de agora, a nossa relação vai ser bem próxima, graças à minha saúde. E eu tenho muito para fazer por Goiás. E aqui eu não vou ignorar vocês de forma alguma, pelo contrário. E aí Legenda Adriana Zanotto